Música Meu nome é Maria Ângela, eu tenho 28 anos, eu estudo, faço letras francesas aqui na universidade, eu tenho um filho de 8 anos, se chama Lucas, agora ele está com a tia dele, agora é tarde, mas de manhã ele está na escola, está fazendo o quarto ano. E foi uma surpresa, na verdade, tanto que eu acabei trancando a faculdade na época exatamente por causa da gravidez. Então, algo que eu me arrependo hoje na minha idade, eu me arrependo de ter trancado exatamente por isso. Eu achei que ia ser difícil estudar e conciliar com uma gravidez depois de um filho pequeno. Eu acho que o mais difícil é essa distância, porque durante a semana, sempre que eu tenho aula, eu não posso ficar com ele, então ele fica na casa da avó ou fica na casa do pai. Chega uma hora que você entra em desespero, sente aquela saudade, tanto que eu até já pensei em trancar, mas não, pera, vamos pegar menos matérias, vamos dispor de mais tempo durante a semana para tentar conciliar isso. Porque não sou só eu que sinto falta, ele também sente minha falta e ele fala isso. Ele já até já falou, mãe, posso ir para a aula com você e tudo mais. Então, o meu futuro está entrelaçado com o futuro do meu filho. Então, eu fazendo faculdade, conseguindo um emprego melhor, para ele vai ser bom também. Então, por mais que hoje eu esteja fazendo um sacrifício, tendo que deixar ele com outras pessoas, né, ou deixar com o pai, não digo, porque com o pai a gente fica tranquila, né. Mas tem que fazer esse sacrifício de ficar longe dele, eu tento pensar que é para o bem dele. Legenda Adriana Zanotto